E eu encerro minhas palavras dizendo, sobrinho, que eu, vocês não sabem, gosto sobre isso, porque eu tive a decência de dizer na época, eu cotejei o apoio político do prefeito sobrinho, levei-o à minha casa ao lado do senador Raimundo Lira, que pediu para votar em mim, e felizmente você não fez, porque embora eu me considerasse crescedor e considerando o seu voto, o voto qualquer e todo paraimano, mas votou em moço, votou no homem honrado, decente, vírgula, e agradece a casa de casa pessoal. Parabéns, prefeito sobrinho, parabéns ao vosso barulho.